eu sou da favela ela é lá do parkway eu na rua de terra ela nasceu com a tudo pai eu me corri na quebra ela nas aulas de inglês fala galera como é o canal ta aí o negócio de um cp para me dizer cp é só pela minha fanpage e a fanpage da garotas midi quiz do clã midis vídeos e é o canal estamos fazendo um vídeo aqui com o guilherto acho que eu cala a boca amanhã vou falar com essas meninas que querem ficar com sua vida mano não se esquece ela mano segue sua vida solteira mano vive até os 30 40 anos solteiro que o bagueiro do casal é para os fracos esse negócio de namorar com qualquer menininha acha a mulher certa acha a mulher certa essas meninas que querem brincar se de silhouette 겁니다 e unfair ale tudo de foda se for desse poder de trefei foda se pode Forte-se infel써nt. Tchau! E aí